Música Bezat Hashem, muito boa noite. A gente começa depois de alegrias, graças a Deus. Que Bezat Hashem a gente sempre esteja reunido em alegrias, em Israel ou em outros lugares, todos juntos, se Deus quiser. Eu queria contar pra vocês um pequeno trecho de uma Gumará, que a gente saiba. O que é uma Gumará, queridos? Pra gente lembrar sempre, a gente fala Gumará, o Talmud é a mesma coisa. A Gumará é o cérebro de Akaduruhu, é um raio-x, de uma forma respeitosa que a gente possa falar, do cérebro de Hashem. A Gumará em Avodazara, na página 8a, conta pra gente o seguinte. Adama e Shon foi criado em que dia da criação do mundo? Sexta-feira, o sexto dia da criação do mundo também. De repente, Adama e Shon, lembrem que era o primeiro dia dele no mundo. Tava dia, tava sol. Então, ele começa a ver que o sol começa a se pôr, diz o Talmud pra gente. Ele fala, ops, o sol começou a se pôr? Tá ficando escuro. Qual foi o pensamento dele? O mundo vai terminar. Porque lembrem, de novo, ele não viveu nenhum dia. O primeiro dia que ele viu foi hoje. Então, o mundo vai terminar. Diz o Talmud pra gente. As palavras de Adama e Shon foram as seguintes. E a rzor olam letou vavo. O mundo vai voltar pra como que era antes. Reset, zera, e a gente vai parar de existir. Por quê? Ele olhou pra Hava, obviamente, né? Porque a esposa dele, porque nós, eu e você, pecamos. Então, o mundo vai ser destruído. Qual a reação de Adama e Shon? O que ele faz? Uma reação de uma pessoa normal é falar, eu quero minha mãe. Mas Adama e Shon não tem como falar isso. E nem Hava, porque eles não têm nem pai nem mãe. Físico. Tá bom? Então, a segunda reação do século XXI, qual que seria? Deixa eu dar um Google. Mas não tinha Google também. Então, Adama e Shon, hazito, imagina. Não tem como colocar no Google o que fazer. Não tem como ligar pro pai e pra mãe, porque ele não tem pai e mãe físico. Então, Adama e Shon, diz o Talmud pra gente, sentou e começou a chorar. Jejuou e começou a chorar. Junto com Hava. E esse jejum, esse choro demorou algumas horas. Depois de algumas horas que anoitece, o que acontece, queridos? Vira dia de novo. Então, Adama e Shon falou, opa, é natureza. Era dia, era noite, escureceu, ficou dia. Deve ser que esse é o ceder, essa é a forma com a qual a Kadoj Boruhu comanda o mundo. E, obviamente, que terminou o impacto do que ele imaginava que o mundo teria terminado. Mas, de princípio, vamos retomar. Adama e Shon pensou que porque ele e Hava pecaram, o mundo ia acabar. Eu aprendi daqui uma coisa interessante. O Bana não fala isso, mas acho que dá pra aprender. É o seguinte, que a gente tende a ver, mesmo pessoas que cumprem Shabbat do Loh Hashem e fazem as mitzvotas, estudam todo dia. A gente tende a ver que Ruhaniut, espiritualidade, é algo abstrato. A mesa que nós estamos aqui na frente é algo concreto. Esse copo é algo concreto. Minha mão é algo concreto. Ruhaniut, espiritualidade, é algo abstrato. Adama e Shon falou, não é verdade. Eu sei que por causa de uma haverá de um pecado, me parece e eu acho que o mundo está sendo destruído. Pois ele viu que o mundo não foi destruído. Mas o que ele entendeu? Isso não mudou. Que uma haverá, no caso é o que aconteceu, tem um impacto concreto no mundo. Algo físico, não é só algo abstrato e surreal. A nossa Torá, olha que interessante, para a gente entender, quando se fala de Averot, a gente vai falar a Bezat Hashem daqui a pouco de mitzvot, mas a nossa Torá, ela é completa, em todos os sentidos. O Shulchan Aruch fala para a gente, faz parte da Torá também. O Shulchan Aruch tem quatro sessões. Tem uma sessão do Shulchan Aruch que é chamada Yoredeá. E lá, o Shulchan Aruch fala, obviamente, nesse capítulo, Kuf Nunzai, 157, uma coisa que a gente já conhece, pelo que a pessoa precisa da vida dele. Porque mitzvot ou haverá outra pessoa que precisa da vida. O Shulchan Aruch fala uma coisa que talvez não seja tão famosa no mesmo capítulo, é o seguinte. Quanto eu preciso dar, monetariamente falando, de dinheiro para não fazer uma haverá? Se dá cá, por exemplo, quando eu preciso dar? 10%. Em alguns casos, 20%. Em alguns casos, mais ainda. Depende do caso. E tem casos que é proibido dar mais. Mas, referente a uma haverá, não transgredir uma haverá, pergunto ao Shulchan Aruch quanto que eu preciso dar. Mas, às vezes, o Shulchan Aruch escreve como se coloca Tufelim, daí por diante a gente obedece, e aqui também tem uma lei. Diz o Shulchan Aruch o seguinte, eu copiei as palavras, pessoal, acompanhem comigo. Quanto eu preciso dar? A pessoa tem uma obrigação, quer dizer, óbvio que ele tem que tentar fugir de tudo, mas se chegou nesse ponto, infelizmente, que a pessoa tem que transgredir qualquer haverá. Não falou três haverá mais graves. Qualquer haverá. E o custo disso é, ou você me dá todo o seu dinheiro, ou você transgredir de qualquer haverá. Lota C, não faça. Negativa. A pessoa é obrigada a dar todo o dinheiro dele. Esse é o Malachá no Shulchan Aruch que ninguém discute. Pessoal, preste atenção. O mesmo Shulchan Aruch que falou pra gente, quando eu vou cumprir uma mitzvah positiva, comprar um Lulav, comprar um Tufelim, quanto dinheiro eu preciso dar? Tem um limite de quanto eu preciso dar. Do valor da mitzvah, de quanto eu tenho. E não é nem metade do que eu tenho. Não é nem um terço do que eu tenho. Referente a uma haverá, diz o Shulchan Aruch pra gente, olha, se o custo for, ou dá todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, ou faz uma haverá, a pessoa é obrigada, nesse caso, a dar tudo o que ele tem pra não transgredir uma haverá. Qualquer exemplo. Alguém fala pra gente, ou você come algo não kasher. Ah, então, alguma coisa prática. No século XXI, graças a Deus, parece que não é prático, mas houveram histórias, houveram épocas na vida, na história do povo Yodi, talvez, ou você se converte nas cruzadas, ou você se mata. Houveram outras épocas possíveis, que ou você me dá teu dinheiro, ou você vai ter que fazer alguma haverá, que não precisa ser idolatria. Não é pra salvar a vida mesmo, que a pessoa... Não, é outra coisa. A gente tá falando aqui que a pessoa não vai ter nenhum perigo físico de vida, mas é um perigo espiritual, que hoje, depois de ler Shohanarur, eu encaro também como, uau, é algo que tem um impacto concreto na chamada pessoa. Então, o Shohanarur falou, uau, por uma haverá, você tem que dar todo o teu dinheiro, o mesmo Shohanarur que fala pra gente que por uma mitzvah eu não preciso dar nenhum terço do meu patrimônio. Mas quando é uma haverá lota a ser negativa, aí o Shohanarur, opa, é tão grave que eu preciso... Se compara ao verá hafta? Qualquer... Não, não necessariamente. Nada aqui a gente aprende. Tá? Da onde a gente aprende? A gente aprende que uma haverá tem impacto concreto na pessoa, que a gente tá falando hoje. Então, por esse impacto, quem somos nós? Mas o Shohanarur, entendeu? A pessoa teria que abrir mão de todo o patrimônio que ele tem. O mesmo se aplica pra uma mitzvah. O quê? Não de dar todo o dinheiro, mas o que eu vou falar pra vocês agora. Olhem que interessante. Pergunta o Talmud pra gente desde quando uma criança... Criança nasce com passaporte. Ele precisa comprar um visto pro Alam Abba. Quanto que a pessoa, a criança, precisa fazer, ou um adulto também, mas quanto uma criança, já pequena, precisa fazer pra ela ganhar o visto do cônsul pra poder chegar no Alam Abba feliz. Diz o Talmud pra gente. Do momento que uma criança diz Amém e errei e responde Amém no Kadish, essa criança de imediato já ganhou o passaporte para chegar no Alam Abba. Pessoal, olha que interessante. Uma verá cria algo físico. A Dama de Chama falou o mundo vai ser destruído. O Shohan Alu falou pra gente tem que dar todo o teu dinheiro pra não transgredir uma verá. Uma mitzvah, uma meni rechemerabá, diz o Talmud pra gente, certificado por Akadur Baruchu, isso dá Alam Abba pra uma criança já. Não é à toa que a Agumara fala pra gente em Brachot, todo eu dito em guarda-costas, com ou sem carro blindado, com ou sem alguém andando atrás dele. Diz o Talmud pra gente em Brachot, toda a mitzvah que a pessoa faz ele cria um anjo ótimo. Se a mitzvah for melhor feita ainda, um anjo melhor ainda. Toda a verá loaleno que a pessoa faz ele também ganha um anjo não bom. E são esses anjos que vão levar a pessoa até os 120 anos e são eles que vão testemunhar se a pessoa fez coisas boas ou não, já vai estar lá o report dele nas costas dele. Por que a gente não vê isso? Pergunta a Agumara. Porque diz a Agumara pra gente, se a gente visse a gente ia ficar maluco. Então a pessoa não tem capacidade emocional de ver isso e fazer mal pra pessoa. E a Shem não quer que ninguém viva triste, então a Shem falou, não vou deixar ver. Mas cada mitzvah que a pessoa faz ele cria algo concreto, um anjo, que é algo que tem uma repercussão, vamos chamar assim, e cada verá o contrário. Isso traz proteção. Se o anjo for bom, então é uma proteção boa. se o anjo for não bom, lua leram, isso cria algo... Claro que física. Traz física, claro. Olha que interessante, pessoal, olha o impacto de uma mitzvah, que interessa pra gente são mitzvot, olha o impacto que uma mitzvah bem feita e quanto mais bem feita tem. História é verdadeira, aconteceu em 1900 na Polônia, Haná, não tenho sobrenome, mas história verídica, Haná tinha muitas questões de emuná de fé em Hashem, confiança em Hashem, diferente das amigas dela. As amigas já estavam como, vamos chamar assim, o rebanho, indo no caminho certo e tem pessoas que têm mais questões, como que Hashem faz isso, por que aconteceu isso, por que Hashem faz isso e tudo tem que ser cuidado, porque cada pessoa é diferente, a gente tem que cuidar de cada um, das perguntas que todo mundo tem. Só que essa jovem que estava vivendo, naquela época, tinha um monte de ismos movimentos no mundo, movimentos novos. Então, alguém contém muitas dúvidas, essas dúvidas não são sanadas, muitas vezes pode acabar participando de grupos assim. Essa Haná, que vem de uma família religiosa, começou a ir participar desses grupos e ia, voltava, e a mãe sabia que não estava alguma coisa indo bem com ela, não estava feliz, não estava satisfeita. Essa Haná não volta para casa um dia, dois dias. a mãe ficou desesperada e sabia que ela foi pega por esses grupos, eram grupos que gostavam que Eudim se metiam lá e pegavam eles para conquistar mais um. Eudim, a mãe dessa menina, Haná, ficou desesperada, ela tinha contato na época com o Rav, um rebe, o rebe de Slonim. Falou, Rav, o senhor precisa fazer alguma coisa por mim, pela minha filha. Ela desapareceu. o Rav escutou, fechou o olho, falou, o que eu posso fazer pela sua filha? Pensou consigo mesmo, mas por outro lado, ela veio me procurar. O rebe de Slonim falou, eu não sou mágico. Ele falou, eu vou te dar uma edição, um conselho. Tem alguma mitzvah que sua filha, escutem bem, queridos, era Mocer Nefesh por ela, fazia com afinco, fazia com dedicação. Então a mãe pensou, falou, tem uma mitzvah que minha filha fez, independente das questões, e mesmo quando ela foi para aquelas reuniões. Qual mitzvah? Mitzvah de Tzniut. Ela sempre se vestia com recato, independente das questões que ela tinha. O rebe de Slonim falou para a mãe de Hanau o seguinte, tua filha levou a mala dela para... Falou, levou, mas ela deixou alguma roupa em casa? Falou, sim, sim, tem algumas camisas que ela deixou em casa. O rebe de Slonim falou, pega uma gola da camisa, que é um lugar que está fechado, que representa mais a Tzniut, e aí corta um pedacinho, faz disso um pavio, e com esse pavio, quando você for acender a vela Erev Shabbat, faz Tzfilah pela sua filha. Quem sabe, Kadash Buruhu vai ajudar. Isso é uma língua interessante. By the way, entre parênteses, está escrito na Gmanay, isso no Shuchan Aruch, fazer Tzfilah Erev Shabbat para os filhos em especial, a chama atende mais ainda do que outras vezes. A mãe fez Tzfilah Erev Shabbat com o que, pessoal? Com pedacinhos da gola, o pavio, e a história termina que domingo, dois dias depois, a menina bateu na porta de casa, voltou para casa e falou, mãe, não sei o que aconteceu comigo, me pegaram, mas eu nem sei como me libertei daquele negócio e nunca mais volto para lá, que eles me capturaram, mas eu consegui sair. Pessoal, uma mitzvah de Tzniut que a menina fez, se fosse uma mitzvah simples, mas ela fez com devoção, tem impacto maior ainda. Tzfilah Erev Shabbat não é pelo meu mérito, é pelo mérito da mitzvah dela. Por quê? Porque uma mitzvah cria uma proteção física também, a resposta é que sim. Em momentos necessários, a Shuchan fala até para isso. Quer dizer, olhem que interessante, uma mitzvah tem uma repercussão concreta, uma verá lohaleno também tem uma repercussão negativa concreta, não só como a gente imaginava muitas vezes, eu imagino, que é algo assim, bonito, algo abstrato, fofo, Hello Kitty, muito bom. Vou contar para vocês agora uma curiosidade. Sabe que tem algumas Mishnayot em Pirkei Avot são muito famosas, ou porque está no começo, ou porque está sempre na Drashah, e viraram música, e tem outras que ninguém nem sabe que é Mishnah em Pirkei Avot, mas depois vocês confirmem. Pirkei Avot, no Peregdalit Mishnah Havbet, está escrito o seguinte, referente a Kadosh Baruch Hu, longe, né, a gente nem chega lá muitas vezes, Hashem é Lo Mikach Shochat, traduzindo para o português, Hashem não recebe suborno. Está escrito assim em Pirkei Avot. O que isso quer dizer? Não está escrito em Pirkei Avot, o que isso quer dizer? Hashem não é político? Não tem lava jato lá em Zema? Não é isso que quer dizer. O que quer dizer que a Kadosh Baruch Hu não recebe suborno? Fui procurar, eu sempre tive uma dúvida, a gente aprendeu na escola, e certeza que é assim, vamos dizer que uma pessoa tem 300 pontos de Mishnah, e 50 pontos de Averot, qual é o status dele? Tzadik, 300 pontos de Mishnah, e 100 pontos de Averot, vamos dizer que a gente sabe que, transformando, porque a gente não sabe quanto vale cada Mitzvah, e cada haverá, mas, depois a gente já foi convertido para 300 pontos e 100 pontos, tem mais Mitzvot do que Averot, ele é Tzadik. Agora, uma vez que a pessoa já tem a denominação de Tzadik, ele tem 300 pontos de Mitzvot e 100 pontos de Averot, o nosso exemplo, o que acontece com a 100 Averot? Qual a influência que os 300 pontos de Mitzvot tem sobre a 100 Averot? Você não teve essa pergunta? Se as Mitzvot apagam a Averot, os Averot pagam as Mitzvot? No caso de Karajet Tzadik, ele tem 300 pontos de Mitzvot, 1000 pontos de Mitzvot, e 50 pontos de Averot, pronto, fica ainda mais, a balança dele fica já com cãibra, para o lado bom, espetacular. A pergunta é, qual é o impacto dos Averot? Será que as Mitzvot conseguem neutralizar as Averot? Será que 50 Mitzvot, talvez 100 neutralizam aquelas 50 Averot? Pessoal, eu sempre tive essa dúvida, eu não queria achar alguma coisa, eu queria ter certeza. Diz o Rambam para a gente, olha que interessante, o Rambam é um comentarista dos Rishonim, o Meir também é um dos Rishonim, eu procurei, ambos falam isso sobre essa Mitzvot, Mitzvot, o Rishonim, o Rishonim, o Rishonim, diz eles o seguinte, um Tzadik, que tem 300 pontos positivos, e 50 pontos negativos, ele vai precisar prestar contas, sobre aqueles 50 pontos negativos, por que diz o Rambam, por que diz o Meiri, o Rabbeiná também fala isso em Sharei Tchuvá, por que isso? Olhem pessoal, olhem que espetacular, porque na nossa linha de pensamento, o que a gente falou, é óbvio, uma Averá criou uma realidade, não criou? Então como é que uma Mitzvah vai apagar essa Averá? Nunca vai apagar. Então mesmo que a pessoa é um Tzadik, e obviamente coloca a volta para ele, que ele tem 300 pontos de Mitzvot, e só poucas Averot, mas essas Averot não se apagam, e nunca se apagarão, pelo fato que a pessoa fez Mitzvot. Boa, boa, um minuto, está certo isso, um segundinho, diz o Rambam sobre essa Mishnah e o Meiri, que quer dizer que a Shem Lomikach Shohad, que ele não recebe suborno, é isso aí. Óbvio que a Shem não recebe suborno, o que quer dizer que a Shem não recebe suborno? Que não dá para mandar um presente para a Shem? Óbvio, não é isso, a Mishnah veio falar para a gente, que uma Mitzvah, olhem que espetacular, não suborna uma Averá. Isso quer dizer que a Shem não recebe suborno, a Mitzvah existe para sempre e a Averá também existe para sempre. Agora, o bônus que vem para a gente aqui é o seguinte, uma vez que as Mitzvot são uma realidade, as Averot são uma realidade de tal ponto que a gente está chegando agora, é o seguinte, é o assunto que aparece em todas as escolas judaicas de jovens a velhos, sinagogas, yeshivot, qualquer lugar, o que que faz as Averot desaparecerem? A gente tem que tremer, quando a gente aprende que uma Averá é uma realidade, quando a gente escuta a palavra Teshuvah, e a gente sabe que as Averot são apagadas por Shuvah, tem que falar, uau! Como assim? Se uma Averá, uma Mitzvot é uma realidade, como é que é possível que algo apague aquilo? A resposta é que Shuvah é algo fora da natureza, porque senão não poderia apagar algo que tem uma realidade, como a gente provou até agora. E os anjos que são formados também só? Boa! Muito boa! A Shuvah, espetacular observação, e os anjos que haverá produzir, o que acontecem com eles? Então, esses anjos também, depois que a pessoa fez Shuvah, ótima observação, esses anjos, eles desaparecem, ou, dependendo da Shuvah, se transformam num anjo do time, bom! Tá bom? Quem é São Paulino vira São Paulino, daí por diante, tá bom? Olhem que curioso, pessoal, olhem que curioso. Quando tu fala de Shuvah, calma, se Shuvah é tão great, tão gigante, peraí, não deve ser tão fácil. É e não é? Quantas tribos a gente teve, pessoal? Doze, tá certo? O reinado de Bené Israel, durante a época do Tanakh, Bezrat Hashem, no futuro também, é proveniente de uma das tribos. De qual tribo o reinado é proveniente? Yodá. Yodá, qual a pergunta óbvia que deveria balançar? Cadê o resto? Presta atenção, eu sempre escutei, na história inteira, e a própria Torá diz, que o Behor, o primogênito, tem privilégios. Todo mundo viaja no aeroporto, fica naquela fila, naquela cobrinha lá. O Behor tem aquele cartão platino, ele tem aquela fila com tapetinho vermelho, você só tem duas pessoas na fila. O Behor tem preferência, Alaká, uma pessoa de herança, o Behor tem um passo a mais, uma porção a mais. Então o Behor tem um monte de coisas, desde Jacob e Esav já tinham isso. Então a pergunta é, porque quem devia ser o Behor? Quem é o Behor, me permitam? Reuveni, quem devia ser o progenitor de todo o reinado dentro de Benenstraer? Reuveni, não Yodá. Yodá estava longe de ser Behor, nem vice-Behor, nem vice-vice-Behor. Ele foi o quarto, filho. Então pergunta, nós perguntamos, e aí? Por que que Reuveni não é o chefe? Olha que interessante. O Yalcú, Chimoni, e por que que não foi Shimon, não foi Levi, daí por diante, tá bom? Se não foi Reuveni, pode ser Reuveni. E o segundo, Shimon e Levi, por que só foi Yodá? O Yalcú, Chimoni, dá uma resposta diferente do que a gente imagina. e uma resposta que, vamos ver, vamos ver. O Kutimoni fala pra gente o seguinte, o Kutimoni é um midrash, ele fala pra gente o seguinte, tem uma história na Torá, vamos abordar ela brevemente pra quem já conhece, lembrar e quem não conhece, escutar. Tamar, ela, qual a história de Tamar? Tamar, na verdade, Yodá teve um filho, casou esse filho com Tamar. Esse filho morreu. O segundo filho, ou irmão do falecido, foi casar de novo com Tamar. Ele morreu. E Yodá falou, eu não vou dar o terceiro filho, porque se já morreram dois, o terceiro também, vai pro casamento já com o Kadish. Não o Kadish que a gente imagina do casamento, o Kadish de verdade. Ele vai pro casamento, é o Kadish, não vou dar pra sair. Então eu vou enrolar ela, falou, daqui a pouco, espera meu filho crescer, vamos dar um tempo e tal. Então de repente, Tamar não casou com ninguém. E ela tava, vamos dizer, em stand-by, pro terceiro filho de Yodá. Se escuta que Tamar ficou grávida. Yodá fala, o sogro dela fala, como assim, ficou grávida? Do primeiro filho morreu. Segundo filho morreu. O terceiro filho ainda não deu pra ela. Como é que ela ficou grávida? Essa história está na Torá. Então, ela tava grávida de quem? Do próprio sogro. Na verdade, o Zor conta pra gente por que aconteceu isso. Não vê o caso agora, como ele fez, mas ela tava grávida do próprio sogro. Essa história está na Torá. De repente, Yodá fala, olha, você ficou grávida de alguém? Como assim? Você merece morrer. Você traiu a família aqui? Você é uma mulher que pertence ao meu próximo filho, você merece morrer. morrer. Então, Yodá ia matar ela e talvez tenha alguma coisa a dizer, perguntou pra Tamar. Tamar falou, olha, eu não tenho nada a dizer, mas o homem teve relações comigo, ele me deu um presente na hora das relações, tá aqui um anel, um bastão, ele me deu um presente, ele não tem muito pra dizer. Tá bom. Aí Yodá, quando viu isso, o que que ele fez? Falou, é nóis. É o meu bastão, é o meu anel, essa é aquela mulher que eu tive relações há um tanto tempo atrás. Então, eu sou o marido destas crianças. O pai, o pai, desculpa, obrigado. O pai dessas crianças. Diz ela o Coutimoni, atenção agora, pelo fato que Yodá, ele se confessou, reconheceu, espetacular, por isso, dele vem o reinado. Repito de novo, pelo fato que Yodá reconheceu, o quê? Que, olha, puxa vida, eu fui a pessoa que tive relações com essa moça, Tamar, daí que saiu o quê? O reinado. Quer dizer, por que que o reinado não vem do primeiro, segundo, terceiro, filho só do quarto, justo Yodá? Porque ele reconheceu que ele fez o erro. Agora, reconhecer a Tchuvá, mas prestem atenção, quando a gente lê o Midrash, o melhor Tchuvá sempre falava isso, tenta vivenciar isso aqui, você saiu do maternal já, procurei um pouquinho, assim, o que ele fez de grande? Pessoal, prestem atenção, quem pergunta isso também, o Mashkiyar, mentor espiritual de Tchuvá de Hevron, Rav Haasman, Zichron Libraha, e pergunta, não dei nem para falar em árabe isso, não fala na hídice também, mas tem que falar na hídice, qual foi o Groi Cesar, o Big Deal, tá bom? Não tem árabe isso, de Yodá, prestem atenção, vivencie a história, Yodá viu uma moça, que ia morrer, que merecia morrer, ela falou para ele, olha, o marido, dessa criança, a pessoa que teve relações comigo, é a pessoa que me deu o bastão e o anel, não sei quem é, ela sabia que era ele, mas não queria denunciar ele, ele falou, fui eu, por isso o reinado veio deles, querido, agora prestem atenção, essa moça estava grávida de quem? Eram os netos, ou filhos, sei lá como você quer chamar isso, de quem? Dele, estavam gêmeos, se ele deixasse a mulher morrer, ele ia assassinar a mulher e mais dois filhos, que homem faria isso? Um vilão, o Capone não faria isso, talvez, então de repente, Deus me traz para a gente, não, você não sabe meu amigo, porque o reinado veio de Yodá, porque ele falou, essa mulher aqui, eu tive relações com ela, ele não falou nada, ela falou, esse é o bastão, e esse é o anel, quem quiser reconhecer, que reconheça, ele falou, fui eu, mas qual era o outro, qual era o custo de falar, e ele não falar, fui eu, matar os filhos dele, dois filhos gêmeos, e a nora dele, isso daí, vem o reinado, esse é o mérito do reinado, o Midrash diz que sim, mas qual que é a lógica? Pessoal, olha que interessante, tem uma história, no Tanar, que responde isso para a gente, história famosa, mas, eu nunca tinha percebido uma coisa, David Ibatheva, David acabou casando com uma mulher, chamada Batsheva, e, apesar que ela não era casada mais, quando David pegou ela, ela era casada, se separou, e depois David Ibatheva casou com ela, mas parece que David fez alguma coisa, não tão delicada, de alguma forma ou outra, para o nível gigante de David Ibatheva, e aí vem o profeta, e fala para David o seguinte, David, como você fez uma coisa dessa? Pegou essa mulher muito rápido, fez de um jeito, não tão delicado, no seu nível, David Ibatheva, o que David Ibatheva responde para Hashem? Ele fala duas palavras para Hashem, eu peguei, eu errei, pessoal, olhem qual a resposta, que o navi, que o profeta, diz para David Ibatheva depois disso, vai Yomer Natan, Natan o profeta, diz para David Ibatheva, vai Yomer Natan ele David, Gam Hashem, evir hatatcha, lotamut, Hashem vai apagar o seu pecado, e você não vai morrer, pessoal, depois que eu vi isso, eu falei, como? Tem um monte de histórias no Tanakh, que pediram desculpas, e Hashem falou, vou te matar, você vai perder o reinado, então David Ibatheva falou, eu errei, Habibi, outros mitem, personagens do Tanakh, outras 200 pessoas falaram, eu errei, e Hashem não falou, está de boa, por que que David Ibatheva teve esse prêmio? Pessoal, olhem que espetacular, olhem que espetacular, se vocês procurarem no Tanakh, abrir o Tanakh, hatatilashem, tem um espaço depois vazio no meio do passuco, David Ibatheva falou para o profeta, eu errei, hatatilashem, tem um espaço vazio, no passuco, buraco, e depois continua o próximo passuco, um buraco, entre hatatilashem e as próximas palavras, um buraco vazio, não é um erro, todos, Tanakh tem isso obrigatoriamente, por que? Pessoal, olhem que espetacular, David Améler falou hatatilashem, e deixou um espaço vazio, por que? Não tem mais nada para mim adicionar sobre isso, eu errei, essas foram as palavras de David Améler, muitos outros personagens no Tanakh, também falaram eu errei, mas falaram mais prestes, eu errei, mas, porém, todavia, contanto, na hora que justifica, Hashem fala, acabou, David Améler falou hatatilashem, eu errei, e tem um espaço, um silêncio, que David Améler não adicionou mais nada, é, muitas vezes a gente fala com o jovem, fala, por que você faz isso? Rabino, meu pai, culpa do meu pai, se eu tivesse nascido em outros pais, seria diferente, por que que você é assim? Não, aqui em Genópolis é assim, a sociedade, tem assim, eu sou assim, é, alguns até falam a culpa do Rabino, eu vou na Cris lá, meu Rabino, é ele que faz eu ser assim, porque ele fala com outro, não fala comigo, David Améler falou hatatilashem, eu errei, ponto final, não tem nenhuma justificativa para a minha ação, por isso que qual foi a volta, qual foi o feedback do Navi? Habibi, uau, de imediato, Hashem vai apagar, só verá, e você não vai mais morrer, que o que merecia ter acontecido com você, quer dizer, o poder aqui é reconhecer o erro, o reinado veio de Eudá, a gente perguntou, qual o big deal? É óbvio que ele tinha que reconhecer, ia matar os dois filhos dele, a esposa estava grávida de gêmeos, e a nora dele, Itamar, o que ele mais podia fazer? Pessoal, prestem atenção, o que ele podia fazer? Eu vou falar para vocês, um milhão de coisas, o tempo que a gente tem, não vou falar um milhão, mas eu vou já falar, prestem atenção, na verdade eu até queria reconhecer, mas prestem atenção, eu sou Eudá, um dos filhos de Yakov, se eu falar que eu que tive relações com essa mulher, que vai ser a mãe no estado de São Paulo, no jornal? Manchete de capa, judeu religioso, tem relações com a nora, depois admite somente, mais tarde, estava grávida de gêmeos, então, Eudá tinha, diz o, eu já estivei de Hebron no seguinte, Eudá tinha 30 milhões de racionalizações, para falar o que? Poxa vida, para fazer Kidush Hashem, para santificar o nome de Hashem, eu vou ficar quieto, se eu falar que fui eu, vou fazer Hilashem, e um monte de coisas, então, já que ele não justificou, ele foi do time de David Améler, que falou o que? Ratatilashem, é meu, eu errei, e na Torá, a gente não encontra nem uma justificativa, por quê? Porque eu estava bravo, porque Hashem me mandou, porque o anjo me empurrou, como está escrito no Midrash, para ter relações com ela, não está escrito nada, eu errei, é meu, quando uma pessoa fala Ratatilashem, ele reconhece, aí sim, pessoal, mesmo que as Averot, como a gente mencionou, instantes atrás, são uma metisíltima realidade, a palavra Ratatilashem, sem justificar, tem o poder, tshuva, em outras palavras, de desaparecer as Averot, é a única coisa que faz as Averot desaparecerem, pessoas aparecerem, pessoal, isso não é só ver, então, reconhecer o erro, eu reconheço o erro, eu estou amargurado, eu verbalizo o suprachem, e depois eu recebo sobre mim, de não fazer isso de novo, mas isso é o processo inteiro de tshuva, mas aonde começa, reconhecendo que o quê? Eu errei, eu não tenho justificativa para isso, não é porque está frio, porque meu alarme não toca, porque eu não acho lugar na sinagoga, não, eu errei, eu não estou certo, só quantas discussões, isso é com Axé, mas sempre dá para aprender, quantas discussões, aí dá para desmascarar, se a pessoa falar de verdade, eu errei, marido para uma esposa, como você fez isso comigo? Se ele pensar de verdade, e falar do fundo dos kishkes dele, pessoal, em árabe, do fundo do, de dentro dele, de verdade, do íntimo dele, eu errei, eu não tenho como te responder, eu peço desculpas, eu errei, se saiu uma lágrima então, acabou, não de crocodilo, de verdade, você desarmou outra pessoa, mas aqui não é para jogo emocional, porque no mundo de fato, a palavra eu errei, quando ela é sincera, é a coisa mais espetacular do mundo, eu machuquei uma pessoa, desculpa, não é eu vim renegociar a dívida, eu vim renegociar a fatura do cartão de crédito, a fatura do celular, não é isso, renegociar, que quer dizer, está certo que eu errei, mas na verdade você também errou, mas está certo que, aí pronto, não foi o ratatilashem com espaço vazio, é eu errei, that's it, ponto final, não tenho mais nada a dizer, com pessoas também funciona isso, por quê? Porque nós somos, de alguma forma ou outra, uma parcela de Akadosh Barohu, então isso também funciona com a gente, com um semelhante, tem que ser de verdade, eles contam que uma vez, um cara que era um robô, ele chegava em casa, estudou nos livros do Dura Wolbe, que a pessoa tem que sempre, elogiar a esposa, agradecer a comida e tal, a esposa sempre fazia comida gostosa e tal, ele falava, a comida está muito boa, sempre feliz, uma vez, a mulher trocou, o sal pelo açúcar na sopa, e colocou açúcar em vez de sal, então o menino falou, o jovem falou, a comida está muito gostosa, não sei o que lá, a esposa comeu, estava horrível, por que você me falou que está gostosa, está horrível, falou, não sei, a Wolbe falou para mim, te falar que a comida está boa, assim não adianta, tem que ser sincero, um ratat e Lashem sincero, tem um poder milagroso, de desaparecer, Averot, e repercussões das Averot, que são coisas que tem, uma repercussão, algo concreto, isso desaparece através da Tshuva, eu vou contar para vocês uma história, eu vou omitir o nome da pessoa, porque tem uma pessoa na nossa comunidade, que a gente conhece, que tem o mesmo nome que essa pessoa, tem exatamente o mesmo primeiro nome, último nome, depois que terminar o Tshuva, eu posso contar para vocês, mas eu não vou contar, porque fica feio, mas a história é mil por cento verídica, vamos chamar essa senhora de, escolheu o nome, será? Tá bom, será, a história é verídica, só mudei o nome, porque nós estamos no Brasil, o ônibus de Tel Aviv, estava se direcionando para Bnei Brak, por quê? Porque essa é a rota do ônibus, mas dentro desse ônibus, tinha mulheres que estavam vestidas de uma forma a rigor, mais normal em Tel Aviv, e menos normal, menos rigor em Bnei Brak, então, quem que estava nesse ônibus, essa mulher que a gente vai chamar de Haná, que ela escutou, que alguém falou para ela, que já que ela não tinha filho faz muito tempo, tem um Rav, lá, que mesmo que ela não é religiosa, ele gosta das pessoas, vai receber, Rav Haim Kaniyavski, vai lá, talvez você vai ter algum conselho, algum sorriso, e a Shem vai sorrir mais para você, você vai ter a Brachá de ter um filho, a mulher falou, tá bom, e essa menina falou, antes de sair de Tel Aviv, para esse conselheiro dela, ela falou, mas como é que eu vou descobrir um de limão em Bnei Brak? Ela falou, Ravivi, você chega em Bnei Brak? que nem chegar a Balatashubili em Paris, onde fica a Torre Eiffel, todo mundo sabe, então quando você chegar lá, Balatashubili, sem comparação, quando você chegar em Bnei Brak, pergunta onde mora, o Rav Haim Kaniyavski se dirige a ele, a mulher falou, tá bom, ela estava vestida de novo, com os trajes de Tel Aviv, de muitas pessoas lá, e ela chega e pergunta, onde é que fica a casa do Rav Haim Kaniyavski? Viu uma criança, o menino viu como a moça estava vestida, falou, Rav Haim Kaniyavski? Vai receber uma mulher assim? Ele falou, olha, você pega aqui a esquerda, vai tudo reto, aí segue o ex, aí você vai chegar lá. Ele mandou ela exatamente para a direção oposta, estava indo para a fula, não sei onde ela estava indo. Aí, o menino chega em casa, fala para o pai, pai, fiz a maior mitzvah do mundo hoje, fez o quê? Eu protegei os olhos do Rav Haim Kaniyavski, falou, como, filho? Ele falou, tinha uma moça indo para lá, estava uma vestida, eu falei, é para ela pegar a esquerda e tudo reto, mandar uns 40 minutos para lá, ela vai ver e depois pergunta de novo. Aí, o pai falou, como que você faz isso? Ele falou, pai, eu fui em prol do Gadolador, mitzvah. Ele falou, você está orgulhoso de mim, como que eu fiz? Ele falou, não, estou com vergonha de você, meu filho. O Gadolador, que ele é um Gadolador gigante, ele vai saber como lidar com a situação. Você não pode falar para a mulher direcção errada para ela. Aí, o menino ficou mal, falou, agora o que eu faço? Quero consertar meu erro. Ir para lá, 40 minutos, eu não vou alcançar ela, nem sei se ela já descobriu o caminho de verdade, até eu chegar em casa, voltar. O menino falou, tive uma ideia, o que ele fez, pessoal? Boa! Foi na porta da casa do Rav Haim Kaniyavski. Na próxima semana, essa mulher deve estar de volta. Ele ficou na porta da casa do Rav Haim Kaniyavski, e esse menino ficou esperando. De repente, ele veio lá, chegou aquela assombração, que era a moça com a qual ele tinha que lidar agora com ele, sabia que era o certo, mas ele não sabia o que fazer. Ele falou para a moça, eu, bom, preciso te falar uma coisa, eu te mandei para o lugar errado, era para vir à direita e não à esquerda. A moça falou assim, mas por que você fez isso? o que eu te fiz de errado? O menino olhou para baixo, começou a sair lágrimas dos olhos dele, falou para essa moça, eu errei. Davi da Melech falou, só isso. A parte principal da história não é o que vem agora, vocês estão curiosos, a moça foi lá, foi atendida, na época, era a Rav Haim Kaniyavski que estava viva, quando a história aconteceu, ela foi atendida, depois de um tempo, não foi nove meses, mas depois de um tempo, ela teve filho, e essa mulher, religiosamente, estava se comportando de outra forma, já estava com um upgrade religioso, e perguntaram para ela, o que fez você fazer tchuvá? Falei, olha, fui muito bem recebida pela Rav Haim Kaniyavski, que é uma super pessoa, obviamente, o mínimo que a gente pode falar de uma mulher daquele tipo, mas o que mais me impactou não foi isso, o que mais me impactou, foi que aquele menino, depois que mandou embora, que às vezes é normal de uma criança, ele voltou, chorou, e falou, eu queria te pedir desculpas, e não falou mais nada, eu falei, se isso é o que representa um Yudi, que tem em Torá, eu quero fazer parte disso, pessoal, prestem atenção, o que é isso? Hatatilashem, igual funciona com a Kadosh Baruch Hu, funciona com pessoas também, esse é o poder milagroso que a tchuvá tem, para a gente terminar, o cérebro do homem, dentro do cérebro do homem, do cérebro da pessoa, tem algo espetacular, que faz, Hashem fez isso, que emocionalmente, a pessoa tem uma espinha dorsal também, quando você tem uma espinha dorsal, você vê uma pessoa torta, você fala, ele está corcunda, tem que fazer fisioterapia, RPG, daí por diante, emocionalmente, também a pessoa tem uma espinha dorsal, que ele tem que estar bem com a autoestima dele, o que o cérebro da pessoa faz, quando a pessoa erra alguma coisa? O cérebro, o que o GPS faz, o que o Waze faz, o que eles fazem? Recalculando, racionalizando, racionalizando, peraí, tem uma razão para fazer isso, no subconsciente da pessoa, a pessoa imediatamente racionaliza isso, por quê? Porque o cérebro é tão inteligente, ele fala, olha, eu não quero que você, eu próprio, me sinta mal, então o que eu preciso fazer? Racionalizar, para a sua espinha dorsal emocional, se manter ereta. Olha, que interessante, Shlomo Melech já falou isso muito antes, do que foi visto na psicologia, de Shlomo Melech, em Michele, perec, te dzein, passuk, bet, kordar, kei ish, zah, be'enav, todos os caminhos, as condutas, os atos, os pensamentos da pessoa, nos olhos dele próprios, são coisas límpidas, puras, cristalinas, água perrier. Uma vez, perguntaram para o Hebe de Kotzk, mostraram para ele o passuk, lotanu ishetamito, o que quer dizer esse passuk? Que uma pessoa não pode enganar o outro, não pode enganar o outro, disse o Hebe de Kotzk, o din, a tradução do passuk, a lei mínima é, que uma pessoa não pode enganar o outro, o que quer mais, chassidut, o que quer mais, diz ele, a pessoa não se auto-enganar. lotanu ishetamito, não é enganar os outros, também, é não se auto-enganar. Que o que? Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu preciso chegar. Ah, então, não quer dizer que eu sou ruim? Não, quer dizer que eu preciso melhorar. Ser ruim quer dizer que eu não tenho valor. Preciso melhorar, é que a chama aposta tanto em mim, que a chama fala, eu estou esperando você melhorar. Sabe quando a gente vai para um hotel, estava no hotel agora, em Israel, estava no hotel, sempre tem a gente, estava escrito na porta do hotel, o que tem logo quando você entra atrás da porta do hotel? Você está aqui. Tem uma flecha lá, onde que sai? Você está aqui. Esses dias, o pessoal é para a gente fazer uma auto-análise, ninguém vai fazer nunca num churro, isso é a pessoa sozinha. Pensar, o churro é para instigar a pessoa a fazer isso, mas auto-análise a pessoa tem que fazer sozinha. É o seguinte, você está aqui, FENAC, aonde você está? É igual o hotel lá, você está aqui, a pessoa tem que saber aonde ele está. Aonde eu estou referente a Shabbat? Aonde eu estou referente a Tznut? Aonde eu estou referente a como eu comporto com as pessoas? Se eu sei ser um cara sorridente, se eu sou carrancudo, se eu sou sensível, se eu sou uma pessoa que é uma pedra, aonde eu estou? Pessoal, no Brasil e não em Israel também. Olhem que bomba, essa pérola vale milhões, milhões é pouco. Viu no livro, quando tratava o assunto de Tchuvá, Veitachen, quero ler para vocês uma frase, Sheyetzer Ya'ara Yasmin Lomitsvot B'emimaelu. O Yetzir Ha'ara não se incomoda de proporcionar para ele, homem ou para ela, mulher, mitzvot a mais nos dias das grandes festas. Sério que não se incomoda? Então o que ele se incomoda? Atenção. Contanto que você, homem, contanto que nós, homens, ou você, mulher, esqueça do seu objetivo nesses dias. Põe para a atenção, qual que é o meu objetivo nesses dias se não fazer uma mitzvah a mais? Ou algumas mitzvot a mais? Diz ele, LATZET TOV BEYOTER MUDAR. Não é fazer uma mitzvah a mais, é MU-DAR. Isso é Tchuvá. Esses dias requerem que a pessoa faça alguma coisa. Não só mitzvot, é o primeiro nível, mas o nível maior ainda é mudar. Eu só vi uma coisa que não consegui me conter. Olhem para a palma da mão de vocês. Um aluno chamado Azri, ele disse que é do Rio de Janeiro, me contou isso. Estava na estivá, ele me contou essa parte. Estava estudando uma vez um livro de mezuzah, e lá no livro ele traz, isso não é coisa para mim, quer dizer, não tenho essa capacidade, mas estava no livro, olhei, na palma da mão da pessoa tem algumas linhas. Uma representa a riqueza, outra a vida da pessoa, a longevidade da pessoa e daí por diante, tá bom? Não estamos lendo xícara e a gente não deve procurar esse tipo de coisa, não é para a gente. Mas isso é uma metida, mas a realidade é que tem isso na mão da pessoa. Se você olhar na mão direita, a minha mão talvez um pouquinho mais gorducha, agora estou filmando, dá para ver. Tem um mem, percebem aqui um mem? Na mão direita, na palma da mão direita, e um vav. Percebam que tem um mem e um vav. Na mão esquerda, tem um vav. Na mão esquerda tem um vav. E uma letra taf. Sim? Ele me contou isso. Falei, Rabino, você sabia que tem essas letras na mão? Falei, não. Nunca vi que tinham linhas, mas não sabia que tinha essas letras mem e vav na palma da mão direita e vav e taf na palma da mão esquerda. Pessoal, depois que eu vi isso, eu falei para mim mesmo. Está escrito, o Arisa diz, assim traz o Benishrai, que a pessoa não deve, não é uma verá, mas a pessoa não deve cruzar as mãos. Pessoal, por quê? Não está escrito isso lá. Mas eu pensei, talvez, mavet, mem, vav, vav e taf, forma o quê? O contrário de vida, mavet. Quando a gente fala que alguém não está fazendo nada em português, quem te fala? O cara está de mão cruzadas. de acordo com a Torá Kedoshá, mão cruzadas, barmenana é o quê? Mávet, nesses dias mais ainda. Alguma coisa, alguma aeróbica tem que rolar. Pessoal, isso é, mão cruzadas nesses dias é grave. Não de não cruzar só as mãos, não é o ponto, é fazer alguma coisa. O que dá para fazer tshuva? Eu vou dar algumas sugestões para terminar. É o seguinte, pessoal, eu acho que fazer tshuva é o seguinte, inclusive, sabe, entre parênteses, o Ben Ischai também traz isso com cruzar as mãos, ele não fala esse negócio de mávet, tem gente que está adicionando, mas ele fala que a pessoa não deve colocar as mãos para trás e ficar andando assim. Não sei como fazer em Halab, né? Fazer assim, achei forte. Mas colocar a mão para trás ele fala que a pessoa não deve. De novo, não é uma verá, é uma conduta positiva, né? No mesmo lugar que ele fala para não cruzar as mãos, ele fala isso. Bom, sugestão do que, é difícil das sugestões, estou falando comigo mesmo de tshuva, eu acho que uma coisa especial que a pessoa pode mudar ou pensar em mudar, trabalhar para mudar é o seguinte, olhar para o que a gente já faz de uma forma mais refinada. Mudar pode ser parar de fazer averoto, pode ser, né, outras coisas, mas uma sugestão só é o que eu já faço fazer de uma forma mais refinada, acho que isso também é tshuva. Por exemplo, eu já coloco o tshuva em Baruch Hashem, homem, eu já acendo as velas de Shabbat Baruch Hashem, mulher, é dar um sorriso, força, antes de colocar tshuva, não deixa ninguém ver como achar que você está ficando louco, mas por que você está sorrindo? Por que eu estou colocando tshuva? Porque eu estou acendendo a vela de Shabbat, eu tive mais uma semana de vida Baruch Hashem e vou ter mais 120 anos de vida se eu sou saudável, isso é fazer tshuva. É olhar para o CNIS, para a sinagoga como um local de oportunidades. Eu posso falar com Hashem? Com o amigo? Com Hashem também. Eu estava sentado, estava preparando o tshuva, eu estava sentado de um lado de um brasileiro que mora em Israel e estava passando duas, três semanas em Israel. Ele falou isso de relance para uma pessoa que estava do meu lado e eu falei, uau! Eu falei, como é que está morando em Israel? Aí ele falou o seguinte, você acredita? Eu estava falando com o amigo, depois ele estava conversando, eu fui, não é uma conversa aberta, senão eu não ia me intrometer. Eu falei, como é que está lá? Ele falou, eu vou te dar um exemplo. Você acredita que eu fui no CNIS na sinagoga e eu nunca falei de dinheiro na sinagoga? Eu falei, não acredito. Deve ser que a sinagoga foi inaugurada e ele ainda, ou ele foi, ele foi entrou mudo lá com o Tani de Burro, não conhece ninguém. Eu não falo hebraico. Eu não falo hebraico. Eu não falo hebraico. Eu não falo hebraico. Está vendo? Vocês já estão racionalizando. Ele falou, eu nunca falei de dinheiro lá na sinagoga. Não só eu. Pessoal que vai na sinagoga, vai lá para fazer desfilar, estuda, não fala de dinheiro. Olha que espetacular. Tinha outros dois brasileiros do lado. Falou e a gente. A gente fala, a gente às vezes fala com a Shem também, né? Pessoal, isso é olhar para o Betacnes de outra forma. Olhar para Cachuto de outra forma, é. Se eu puder ajudar Cachuto, ajuda. Se não puder, é. Cada vez que eu voltar do açougue, do restaurante, não escreve bobeira. Ela chora lá, fica quieto. O Betacnes fala taxativamente, fala mal de uma instituição ou de um estabelecimento. E isso vai dar repercussão para o dono que é Eudi ou para quem for, que se algum Eudi está envolvido nisso, isso é a Lachonará da pessoa. Então, de novo, isso também é um... Já como, Cachete, já vou no açougue. Dá um sorriso para você mesmo no açougue. E para o cara que te atende também, para ser bem atendido. Eu faço no Etilatia Dain de manhã. Faz isso com um sorriso. Eu vou contar para vocês uma história curta, vai. A história se passou na Segunda Guerra Mundial. Sabem que Mrastivar, quando estive em Baltimore, ele passou, ele sempre contava que ele acordava às vezes com... Até hoje acorda, não acordava, acorda. com pesadelo que ele estava o quê? Não sendo perseguido, mordendo um pedaço de pão. Um pedaço de pão, mordendo um pão, era algo surreal. As pessoas recebiam um pedacinho de pão e um copinho de água no calor, no frio. Uma pessoa recebeu um pedaço de pão e pediu para o homem da frente, o colega dele, trocar por um copo d'água. Então, agora eu fiquei sem nenhum pão e fiquei com dois copos d'água. Economia, como se diz isso? Custo de oportunidade. Para mim, eu prefiro dois copos d'água. De repente, o homem que estava com dois pedaços de pão, estava olhando para baixo, segurando os pães, ele vê água despejando no chão. Ele não entende, fala, você deu o teu pão e a água caiu, o que aconteceu? Água é ouro, aqui é diamante. Meu querido, esse senhor se desfez do pão dele para pegar mais um copo d'água para quê? Para poder fazer nitratyadayim no campo de concentração. Chuvar também é quando eu já faço nitratyadayim de manhã, que é a mais importante que tem, sem desmenecer as outras, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, de forma alternada. A gente tem copo, o pessoal deixa um copo no banheiro, que não seja descartável. Tem água, só virar a torneira, dar um sorriso quando for fazer nitratyadayim, tem gente que deu a vida para isso. Olhar para as pessoas com upgrade também é fazer chuvar. como a gente olha para um talomid ha-ha? O que a gente já pensa dele? O que a gente olha para um shaliyah que vem recadar fundos no Brasil? Eu posso dar ou não dar dinheiro para ele? É uma escolha minha, mas como eu olho para ele? Isso também é chuvar. Como uma mulher, é mais difícil, mas também é importante, isso como uma mulher olha para a cozinha. Liga a luz, depois que liga a luz, quando olha para a cozinha? A cozinha é o Mishkan da mulher. Qual o betamidragem da mulher? Qual o betamidragem da mulher? Mulher não tem que ir na sinagoga. Sabe o que o Gondivina falava? Ele falou para as filhas dele, não vai para a sinagoga, diz o Gondivina, falou para as filhas dele. Por quê? Você vai na sinagoga, está escrito nas cartas do Gondivina, está impresso isso atrás do Messina Teixarim, muitos Messina Teixarim. O Gondivina falou, não vai na sinagoga, você vai na sinagoga vai ver o sapato dela mais bonito que o teu, vai ver o relógio dela mais brilhante que o teu, vai ver a cintura dela dois centímetros menor do que a sua, você vai voltar para casa em depressão. Não vai no Cris, isso Gondivina, Gondivina para as filhas. O Gondivina fala que pode hoje em dia ir na sinagoga, de qualquer jeito, a gente já vai para a rua, já vê, já sabe, então as mulheres podem ir para a sinagoga. Mas olha que interessante, qual é a sinagoga da mulher? A mulher não precisa nem ensinar a sinagoga. Não precisa, nem ir a chá, não precisa. É bom ir, é espetacular, mas não tem obrigação. Qual é o betacnesse da mulher? Era a cozinha. Já estou entrando lá, olha para o mishká, no meu mishká, no meu tabernáculo, o meu betamigdash é a cozinha. Pessoal, isso é tchuvá. E, última, a reforma à cozinha também. Se você reformar, ele está falando disso, teu marido não vai levar isso para mim. E com esse comentário eu termino. Já que a gente está falando de Tzedakah, e aqui em São Paulo, a gente tem a quantidade, tem uma quantidade grande de pessoas que vêm, de novo, a eca da fundos de outros países, especialmente Israel e São Paulo. Eu vi, em outros lugares também, eu vi uma frase do Havetz Haim que me chacoalhou. Havetz Haim tem um livro chamado Havad Chesed, e agora a gente termina, ele fala o seguinte, quantas vezes tem leis sobre como fazer bondade? No caso, aquele capítulo estava falando sobre fazer empréstimos. Empresto, empresto o dinheiro e pego de volta. Pronto, Havetz Haim, quantas vezes eu preciso emprestar dinheiro para uma pessoa? Prestei para ele, ex, ele me devolveu, ele vem de novo e pede, de novo ele devolveu. Caramba, 40 e 30ª vez ele vem em uma portaria. Quem está aí? O que filho te fiz? Amigo, já pediu 39 vezes, 40 vezes. Haje? Quantas vezes eu preciso de emprestar dinheiro? Havetz Haim fala, quantas vezes ele precisar? quanto você tem e o pessoal honesto tem que prestar. Ele adiciona o Havetz Haim e olha que bomba, acho que isso também é ativar quando a gente olha para alguém que vem pedir desdaká ou vem pedir empréstimo ou o que for. Havetz Haim é o seguinte, se você tem um banco e vem um cliente depositar dinheiro, se você tem uma loja e vem um cliente comprar fio, tecido, vem se consultar de oftalmologia e daí por diante. Ele vem e fala o seguinte, olha, eu preciso ter uma outra, eu fiz mil consultas, mais uma consulta, não é retorno, é mais uma consulta. Eu vim comprar mais um container de fio. Eu vim fazer mais um depósito no banco, o que você vai falar para ele? De novo, meu? Chega! O que você vai falar? Não, não precisa mais vir, eu vou até você a próxima vez, eu mando a limusine te buscar. Diz o Havetz Haim, depende de como você olha. Olhem que espetáculo, pessoal, foi uma faca no meu coração isso aqui. Olhem como você olha, quando você vê que é um benefício para você, mas salam et fadar, vem aqui mil vezes. Quando você vê que é algo ruim, e fala de novo, fazer chuvá é também olhar de uma forma com um upgrade para esses exemplos que a gente trouxe. que a gente possa ter a metziuta e a realidade nas mitzvot, ter o poder de fazer chuvá e desaparecer as averot, que Deus brachou dê para a gente e para todos em Israel somente decretos bons. barachot, rachamim, amém, que ni reza. amém. 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 Obrigado.